A gente começa o JL com o alerta da Defesa Civil, que foi divulgado há pouco, abaixo, umidade do ar, que já preocupa, inclusive, as autoridades, não é isso? André Rosa, boa tarde pra você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Exatamente, é só chegar essa época, né? As temperaturas caem muito e o calorão também aí ataca todo o DF e região. Esse alerta foi emitido pela Defesa Civil, significa alerta laranja. Só pra quem tá em casa entender, o alerta laranja é quando a umidade cai entre 20% a 25%. Então o clima fica bem seco e os ventos começam a circular com menor velocidade. Bom, então todo esse alerta redobra aí a atenção, a necessidade de ingerir muito líquido, muita água, até porque, além do clima seco, Lucas, a perspectiva para hoje e amanhã é de temperaturas mais altas. São de temperaturas aí que podem chegar aí à beira dos 30 graus. Hoje, por exemplo, o dia começou com 14 graus a mínima, a máxima deve chegar a 29 graus. Nesse momento fazem 28 graus. Então acende aí todo esse alerta e os cuidados que nós devemos ter, inclusive aí para evitar o risco de queimadas, de incêndio, não jogar bituca de cigarro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Nós temos aí uma fala do meteorologista Francisco de Assis, mas antes da gente chamar a Moble, eu só queria passar um número aqui para quem está em casa, porque esses alertas da Defesa Civil são repassados por mensagem de SMS. Então você que está assistindo o Jornal Local, que ainda não tem esse cadastro feito, não recebe essas alertas, o número é o 40199. É só você enviar o seu CEP para esse número, vou repetir, 40199, que você vai passar a receber todas essas importantes informações da Defesa Civil. Eu vou agora chamar então a sonora do Francisco de Assis. Pode rodar. A novidade é que a partir da quarta-feira essa umidade do ar deve aumentar. Aumenta aí ficando acima dos 25%, mas até amanhã ela ainda permanece na faixa aí de 10% a 15% na área do Distrito Federal. Então a umidade baixa ainda devido aí o predomínio do ar seco. Mas isso é o predomínio da climatologia da região nessa época do ano, né? Como deve ter uma situação de um aumento de umidade na região no decorrer da semana, por isso está dando essa condição de melhorar a partir da quarta-feira e deve permanecer também o resto da semana com umidade mais elevada aí, em torno de 25% a 30%.